Mais uma vez, agradecer o PNUDGEF pelo financiamento disponível. Dizer que da parte do Governo, todos os esforços iremos evitar para importar o referido produto. Estamos convictos que podemos fazer uma prevenção, fazer um trabalho adequado a nível do país, ou seja, a nível de São Tomé e a região autônoma do Príncipe, para podermos mesmo combater a praga e isto para dar resposta àquilo também que é uma das preocupações do Governo, de poder ajudar os agricultores a produzirem mais e estarem próximos das suas parcelas, de forma a aumentarem a produção e poder garantir, quer as frutas, as hortaliças, para a nossa melhoria da segurança alimentar e nutricional.